Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é de achadinhos no Amigão, na Veste Casa e também na Riachuelo. Então são achadinhos aí de decoração, utensílios de casa em geral. Inclusive foi a primeira vez que eu fui na Veste Casa, que lá tem um clube de vantagens, onde você tem desconto nos valores dos produtos. Então eu fui lá conferir para ver se vale a pena e dizer aqui para vocês o que eu achei da loja e dos valores. E também, pessoal, eu quero falar aqui que se houver alguma dúvida sobre valores de algum produto específico que você não conseguiu ver o preço, pode deixar aqui nos comentários que eu coloco o valor para você. Mas eu tentei deixar os valores mais claros possível no vídeo, mas como são muitos produtos, né gente, pode ser que tenha passado algum aí. É isso, espero que vocês gostem, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo. Então, pessoal, a primeira loja é o Amigão. E lembrando que todas essas lojas que eu fui ficam localizadas no West Shopping, que é em Campo Grande, Rio de Janeiro. E eu já comecei na seção de bambu, que eu acho que é uma seção que vale muito a pena no Amigão. Tem muitas bandejas, tábuas, porta-copo e fora que eu acho que fica um ar mais aconchegante na casa. E, gente, sempre que aparecer esse porta-pão, eu vou mostrar aqui no canal, porque eu acho a coisa mais fofinha. Esses aí vinham gravar do pãozinho nosso de cada dia e serve aí para você esconder aquela baguncinha do saco de pão. E aí, mais tábuas, tinha de todos os tamanhos, de todos os formatos. E logo em seguida, eu mostrei aí a seção de bomboninha, tinha de vários tamanhos lá. E aí, pessoal, eu entrei numa seção de organizadores, tipo porta-joia, para colocar maquiagem também. Tinha esse gaveteirozinho aí, que eu achei uma gracinha. Porém, pessoal, o acrílico dele é bem fraquinho. Então, eu acho que poderia ser um pouquinho mais barato. Mas eu acho que fica muito bonito para enfeitar uma cômoda, uma penteadeira. Até para colocar dentro do guarda-roupa, para ficar tudo certinho e organizado, fica legal. Também tinha essas caixinhas aí, que é mais barato. Eu acho que vale a pena também. Principalmente se você não tem muitas. Tinha no tom bege e no tom rosa. E aí, para você que tem pouca coisa ou quer levar para viagem, essa caixinha é perfeita. E aí, tinha mais organizadores aí. As embalagens sugerem o que você pode colocar, mas você coloca o que você quiser, né, gente? O que eu achei que mais valeu a pena é esse próximo que eu vou mostrar, porque o acrílico, gente, é grosso, sabe? É bom. Parece coisa cara, sabe? E que vai ter uma durabilidade. Então, esse aí eu achei o preço ótimo e ótima qualidade. E aí, pessoal, esse organizador rotatório, gente, totalmente o oposto. Parece ir de brinquedo. Muito, muito, extremamente fininho. Sabe? Eu acho que é uma coisa que, com certeza, vai quebrar. É mesmo que você tenha cuidado, porque é muito fininho. Eu já tinha visto na Shopee e agora fiquei com receio de comprar, porque pode ser que o da Shopee também seja parecido com esse. E aí, pessoal, tinham vários potinhos lá, quadrados e redondos, com tampinha de bambu e de vidro. Eles ficavam bem vedados. Gostei muito dessa tampa e acho que madeira, bambu, assim, está bem alta. Na seção de talheres tinha vários kits de utensílios, que eu achei que vale a pena. Porque são aqueles com cabo de madeira e a base ali de silicone. Também tinha essas espátulas decoradas lindas. As pequenininhas, R$ 6,99. E as grandes estavam saindo por R$ 9,99, que é um preço ótimo. Tinha outros conjuntos também, como esse. E separados também de várias cores, combinando aí com um tema que você estiver procurando. Por exemplo, esse é cinza. Gostei muito dessa cor. E aí tinha uma seção aí de produtos inox, que eu peguei alguns. Tinha vários tipos de escorredor. Todos esses que eu vou mostrar agora são escorredores, só que de formato diferente. Achei muito bom o preço, R$ 19,90. E lá também tinha mini coador, que é ali a quantidade para você fazer uma xícara. Então, para você que mora sozinho ou quer fazer somente uma xícara, é muito bom. Então, já fica aí a dica. Tem um que já vem com a... Esse já vinha até com a xicrinha. Esse, gente, era uma canequinha, não era uma xícara. Então, é maiorzinha. E tinha ali um kit de R$ 30,00 com um jogo de canequinhas inox. E aí, latinhas de café e açúcar. E, pessoal, brevemente mostrei aí um fundi que estava vendendo lá, R$ 99,00. E, gente, porta-frios. No caso, tinha o de queijo. Gente, isso quebra um galho, né? E o de queijo, presunto. Enfim, o que você quiser colocar aí. Só de não deixar aquele gosto de geladeira, né, gente? Já ajuda. E vou mostrar agora alguns valores de panela frigideira. Essas aí tinham detalhes em madeira, que está bem alta. E aí, gente, tinha tamanhos variados lá. Eu deixei o preço aí na tela, tudo certinho. A panela menorzinha, pessoal, custa R$ 49,90. É a última panela que vai aparecer aí. Mas tinham de vários tamanhos lá. Achei também uma fruteira bem legal, bem bonitinha. Nesse estilo industrial também. Então, preta com madeira. E, gente, uma seção gigantesca de flores. E eu fiquei encantadíssima com as flores. Gente, tinha simplesmente tudo. Tudo e num ótimo preço. Achei essas plantinhas aí lindíssimas. Essa é pra fazer aqueles arranjos mais penduradinhos, tipo uma cascata. E aí, gente, olha os valores das flores. Essas grandes. R$ 19,90. Todas essas. R$ 19,99, na verdade, né? E aí eu vou mostrar a quantidade que vem. Então, é mais ou menos aquele punhozinho aí. Ó, vem isso tudo. Achei bastante. Já vem praticamente o arranjo aí, né, gente? Essas aí também. Mesmo tamanho e mesmo valor. Muito bonitas. Mostrei algumas aí. Eu achei que vale muito a pena. E achei a qualidade das flores muito boa. Aí, essa seção aí também tinha flores mais altas. Imitando cerejeiras, né? Também R$ 19,90. Essas grandonas. E aí, nessa seção de flores um pouco menor. Custam R$ 10,00. E depois, na próxima seção. Que aí são flores menores. Todas R$ 5,00. Todas as que eu mostrei a partir de agora são R$ 5,00. Eu fiquei morrendo de vontade de levar um monte de flor, um monte de planta pra casa. Porque é muito linda, gente. Muito linda hoje mesmo. E, pessoal, a próxima loja é a Veste Casa. Como eu falei no início do vídeo, foi a primeira vez que eu fui lá. E lá vai ter dois valores, tá bom, gente? Porque tem esse clube de vantagem que se você quiser fazer parte, você ganha desconto na maioria dos produtos. Aí, em todos os produtos, pessoal. Eu achei que é mais vantagem pra quem estiver montando o enxoval, quem estiver trocando muitas peças na decoração, nos utensílios da sua casa. Participar do clube. Agora, pra uma coisa mais pontual, ou se você não vai comprar tantas coisas assim, eu não acho tanta vantagem. Porque tem outras lojas, tipo o Atacadão do Posto 3. Esse tem até vídeo aqui no canal. O tubarão também tem produtos aí semelhantes, que vai sair em conta também. Mas, em geral, o que eu mais gostei nessa loja foram os pratos, as louças, né? E os copos e jarras. Então, eu achei bem bonitos e de qualidade esses produtos aí de porcelana, os de vidro também. E na Veste Casa, eles têm bastante produtos de roupa de cama. Só que assim, gente, alguns ali valiam a pena, mas outros que tinham uma qualidade, assim, inferior, eu já não acho que pelo valor valeria a pena. Mas, assim, eu acho que se você estiver procurando coisas desse tipo, visita a loja pra conhecer, ver os produtos de perto, pra ver o que valia mais a pena pra você. Eu, gente, quando eu tô procurando uma coisa, eu vou em várias lojas, o garimpo mesmo, entendeu? Eu levo um pouco de uma loja, outro de outra. Mas, enfim, vou deixar aí o vídeo rolando pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, pessoal, por último, como eu dei uma passada lá na Riachuelo pra ver algumas velas, que lá tem umas velas bem cheirosas, aproveitei pra mostrar algumas coisas que estavam lá de decoração de casa, mas, em geral, era mais sobre toalha e roupa de cama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe aqui pra mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida em relação a algum produto, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou responder. E é isso, gente. Até a próxima.